Gente, vai vir chegando gente, então vou começando aqui, tá? Bom, meu nome é Ricardo Capra, eu vou conduzir uma conversa agora com vocês aqui nesses próximos 45 minutos sobre dados, ciência, mas principalmente sobre caos. A gente está num momento de caos, de informação, de gerar informação maior do que a gente pode consumir e não saber o que fazer com isso. E é nisso que a gente vai mergulhar um pouquinho nesses próximos 45 minutos, tá? Então, o que está passando aqui já é um pouco da nossa mentalidade, nossa visão lá dos nossos laboratórios, tá? De que se a gente torturar dados suficientemente, a gente faz com que eles confessem coisas importantes. E é nisso que a gente vai navegar agora durante a nossa conversa aqui, tá? Deixa eu começar aqui. Bom, meu nome é Ricardo Capra e no meu dia a dia eu lidero um laboratório de ciência de dados, tá? Na Capra Data Science, que é o nosso laboratório de ciência de dados. Vocês encontram, deixei já as tags aí para vocês encontrarem a gente e todo o conteúdo vai estar disponível nesses links aí, tá? No meu dia a dia, meu habitat natural são esses laboratórios. A gente vive, nós e o nosso grupo de cientistas vivemos dentro desses laboratórios. E nesses laboratórios a gente fica prototipando hipóteses de uso de dados e aplicação de ciência para melhor o uso da sociedade ou dos negócios, tá? A gente já faz isso há mais de 12 anos. A gente ajuda empresas do mundo todo, tá? Desde Google, passando governo americano, passando Ambev, Gerdau, uma série de empresas no Brasil e fora, onde a gente ajuda exatamente esse processo de transformação de dados e informação para o uso no dia a dia de negócio deles, tá? Então, esses são nossos quatro pilares. Eu acho legal para vocês entenderem que tem um pedaço bem pesado de pesquisa no nosso negócio, tá? Que vira ciência, para isso virar analytics e aí ser aplicado a negócio, tá? Então, é um ciclo de transformação que a gente tem dentro dos próprios laboratórios, tá? Como eu comentei, o resultado final disso, ou o que a gente vê no final como tangível, acabam sendo laboratórios, sistemas de informação para tomadas de decisão. Esse laboratório que eu deixei aqui é o que fica em São Paulo, tá? Nós temos cinco hoje, o Porto Alegre, a gente está numa mudança nele, mas Porto Alegre, São Paulo, Miami, San Francisco e Boston. São os nossos cinco laboratórios, com a característica de ficar usando e investigando dados dentro da área de aplicações diferentes de negócio e outros tipos de aplicação. Como a gente está numa feira ou num evento de ciências, eu acho que é importante também falar desse bloco, tá? A gente tem três blocos de estudo sobre informação, sobre dados dentro dos laboratórios. O primeiro deles está preocupado com uma área mais tech. Como é que é o processo de transformação de dados em informação? Então, é a parte mais tecnológica um pouco. O segundo é mais de consumo de informação. Como é que a gente consome informação? A informação é analisada do jeito adequado? O jeito que a gente recebe a informação é o melhor jeito possível? Então, é um pouco mais ciência que ajuda a gente a consumir informação. E o terceiro bloco é o uso. É uma visão mais data-driven. Será que a gente usa os melhores dados e transforma efetivamente o nosso processo de decisão? Então, são esses três blocos que a gente tem dentro do laboratório, tá? Eu até vou comentar um pouquinho melhor no final, mas todas as nossas iniciativas estão no capralab.com, então vocês acham tudo isso lá. E no final eu vou falar um pouquinho dos hackathons, então vou deixar para o final comentar isso. Já falei do nosso mantra logo na arrancada, então não preciso repetir ele. Esse é o nosso mantra que a gente carrega junto com relação ao papel da ciência em transformação de dados. Durante a nossa conversa eu vou falar de oito pontos importantes do momento que a gente está vivendo agora, de uma sociedade, de um mundo inundado de dados. A gente tem dados absolutamente por tudo que é lugar, de tudo que é tipo. E o que eu vou trazer para vocês é um pouco do que a gente está estudando e o que a gente faz com esses dados no dia a dia e o que pode ser feito com esses dados. Então, são oito pontos que a gente vai conversar durante esses 40 minutos que a gente tem. E o primeiro deles é sobre caos. O que acontece, tá, gente? A gente chegou num ponto muito importante da sociedade com relação ao consumo de informação. A gente nunca teve tanta informação quanto a gente tem disponível hoje para consumir. E isso é incrível, né? Porque antes, até pouco tempo antes, a gente como sociedade gerava um volume de informação e dados muito pequeno. Então, o que a gente tinha como matéria de uso era pouco. Afinal, o que tinha de coletores e geração de dados era pequeno. Com o acesso à tecnologia, isso cresceu. Obviamente, hoje a gente gera uma quantidade de dados absurda. E a gente está sentado nesse momento nos nossos lugares, com o smartphone no bolso, gerando uma quantidade muito grande de informação. Essa informação pode ser usada para diversas coisas. A gente até vai falar disso durante a nossa conversa. Mas a gente é uma sociedade geradora de dados nesse momento. Ah, mas de onde vem tudo isso? Muito simples. A gente está vendo isso acontecer. Como isso começou, no momento que a web apareceu, a tecnologia apareceu, potencializou. Então, veio os smartphones, mídias sociais, tudo gerando muita informação. Até a IoT, que vocês estavam numa discussão agora há pouco sobre isso, onde tudo que a gente usa está gerando dados. Nossa TV dentro da nossa casa, coletando informação sobre a gente. Nossa geladeira, quantas vezes a gente abre a geladeira, quantas vezes fecha. Tudo gerando informação. Nossos relógios controlando a nossa pulsação. Quando a gente fica mais nervoso, quando fica menos nervoso. Quando um esporte está de mais para a gente, quando está de menos. E tudo isso conectado. E gerando esse monte de dados sobre a gente, sobre os nossos grupos, sobre as nossas empresas e sobre a sociedade de uma forma geral. Então, isso é inevitável, obviamente. A tecnologia daqui para frente não vai diminuir. Pelo contrário, a gente só vai ter mais tecnologia. E cada vez que a gente tiver mais tecnologia, a gente vai gerar mais dados. Ponto. Ah, eu não quero participar desse mundo, Capra. Eu quero sair dessa história, porque eu prefiro viver num mundo onde eu não gere dados para a sociedade. Eu quero que vocês pensem nisso que eu disse agora e repitam no final. Depois que eu mostrar o que dá para a gente fazer com dados para o bem. Então, vamos só guardar essa frase agora e a gente volta com ela no final. Isso que eu falei para vocês, da geração de dados, é o que a gente conhece, é o conceito de Big Data. Big Data, tecnicamente falando, é composto pelo crescimento que a gente tem hoje exponencial de três variáveis. A velocidade da informação, que aumentou muito. O volume de dados que hoje a gente pode armazenar e antes não podia armazenar. Então, hoje a gente gera e pode armazenar. E, em terceiro, a variedade de formatos. Já falamos aqui do relógio, que gera um determinado tipo de dado. A geladeira, que gera outro tipo. O crescimento dessas três variáveis, simultaneamente, significa que é exponencial. Ela não é mais uma linha de crescimento. Ela é uma... E quando vira isso, vira exponencial. Por isso que a gente tem tantos dados sendo gerados. É óbvio que a gente tem dois pontos de preocupação aqui. Eles estão menorzinhos aqui nesse momento. Que é a veracidade desses dados. Importante. E o segundo, a privacidade de quem está armazenando esses dados. Você está respeitando o efeito de privacidade dentro disso. Então, vamos lá. O que eu tenho aqui? Quantidade de dados versus tempo. E, com isso, a gente tem uma linha de crescimento de informação. Bacana. O que que isso... Para onde isso nos leva? Por muito tempo, como eu comentei, a gente não recebia tanta informação. Então, a gente ficava mais tempo ocioso. Afinal, se eu não consumia tanta informação, o que eu ficava fazendo? Procurando o que lê, o que consumir, como consumir. A gente começou a ficar muito empolgado, já que a gente começou a receber muita informação. Até o momento que a gente percebeu que tinha poder. E isso é real. O que que acontece? Por muitos e muitos anos, a gente, como sociedade, teve a informação presa no topo da pirâmide. Como assim? A informação chegava primeiro no presidente da empresa, primeiro no político que gera mais influência, primeiro nos executivos de ponta. Eles tinham acesso a coisas que os outros não tinham. O que que aconteceu? Entrou a internet e aí, essa informação que chegava primeiro no topo, chega em todo mundo ao mesmo tempo. É por isso que a corrupção, hoje, ela continua, mas ela todos vêm. Afinal, não tem mais onde se esconder. A informação chega em todo mundo ao mesmo tempo, todo mundo pode opinar. Então, isso fez com que a sociedade realmente tivesse mais acesso à informação e mais acesso à informação significa poder. Onde é que está o furo dessa história? O furo dessa história é o seguinte. Eu estudei 20 anos para chegar no ponto de conhecimento que eu estou aqui hoje para conversar com você sobre isso. Hoje, senta um menino do meu lado aqui na cadeira e começa a discutir o assunto que eu levei há 20 anos para chegar. Porque ele tem acesso à mesma quantidade de informação que eu tive durante todo esse tempo, está numa internet para ele disponível. Isso não é ruim. Afinal, é a democratização da informação que está democratizando o poder, acesso. Não importa de onde você é, não importa de quem você é, não importa a sua grana. Claro, para acessar a internet, aquilo que a gente discute de democratizar isso, mas, ao mesmo tempo, não importa. Então, aquela sensação de poder, ela é complicada, ela é dúbia. Porque, afinal, eu tenho poder, mas o cara do meu lado também tem. E como é que a gente lida com isso? Acontece o seguinte. Imaginem o seguinte. Começou a crescer a informação, a gente chegou num ponto que a nossa capacidade humana de consumo de informação foi superada. Como assim? Eu tenho um limite de consumo de informação, não de armazenamento. Nosso cérebro pode armazenar muita informação, mas nós temos a capacidade de consumo. Como assim, Capra? Vamos lá. Liguem uma música, leiam um livro e assistam uma série ao mesmo tempo. O que vai acontecer? Vocês não vão conseguir consumir essas três informações ao mesmo tempo. Então, a gente tem uma limitação física. E a nossa quantidade de informação que a gente tinha disponível superou, a quantidade de informação que a gente tinha disponível superou o nosso limite. E como é que a gente consome tanta informação considerando isso? O que está acontecendo com a gente nesse momento? Tela azul. Quando o sistema operacional carrega coisas demais, ele tem um overload de informação na memória. Isso está acontecendo com a gente nesse momento. A gente, como ser humano, está tendo information overload, a gente está superando nossa capacidade de processamento e está dando uma tela azul que a gente não está percebendo. Por que isso acontece? Porque a gente chegou em um ponto de caos. Afinal, se eu tenho um limite de consumo de informação e a informação chegou nesse limite, o que acontece? Estresse. Então, a gente não consegue consumir tudo o que gostaria. Como é que a gente resolve isso? Como é que a gente anda nisso? Antes de falar de resolver, tem um segundo problema. A gente está viciado. Como assim viciado? A gente está em um momento de overdose de consumo de informação. Qual é a primeira coisa que vocês fazem quando acordam de manhã? Pega o telefone para ver o que está acontecendo. E no final do dia, e durante o dia, e durante todo esse período, vocês ficam trabalhando e consumindo informação o tempo todo. E todos os dias isso se repete. Absolutamente todo dia vocês fazem o mesmo movimento de consumo de informação. E o que acontece todo dia? Information overload. Vocês não estão percebendo isso porque vocês estão vivendo dentro de uma bolha de vício. E eu vou provar isso para vocês com informação. Atualmente, a quantidade de informação que a gente consome é descontrolada. E a gente está viciado nesse consumo de informação. O jeito que a gente está consumindo tudo isso. Por isso que a gente está vivendo esse overdose de informação que eu estou falando para vocês. É muito bacana. É incrível. Afinal, nunca ninguém, antes da sociedade, a gente teve essa possibilidade. Isso é uma doença diagnosticada. Isso se chama infoxication. Uma intoxicação por consumo excessivo de informação. Isso é um estudo do David Lewis, que estuda exatamente esse consumo que a gente tem hoje. A gente deveria até ter uma clínica de reabilitação de consumo compulsivo de informação. É uma brincadeira. Mas, quem sabe, a ciência não pode ser um caminho para isso, que é o que eu vou contar para vocês agora. O problema não é a quantidade de informação. É a quantidade de ruído. Como assim, Capra? Vamos lá. A gente sempre consumiu muita informação. Sempre consumiu informação. O que a gente fazia? A gente separava aquela informação inútil, botava a cabeça para fora e selecionava as informações úteis na hora de tomar uma decisão. O que começou a acontecer? A quantidade de informação inútil que a gente recebe hoje superou aquele espaço que a gente conseguia botar a cabeça para fora para tomar a decisão. Então, a gente não consegue mais distinguir o que é informação inútil e informação útil. A gente não tem mais essa capacidade. Por quê? Quando a gente olha para o ruído, o sinal que vira informação, e leiam o livro O Poder do Hábito, que conta um pouco exatamente disso aqui que eu estou falando, a gente tem muito ruído, a gente separa as coisas importantes, e isso vira um sinal que nos leva a uma informação. Qual é o problema atual? O problema atual é o seguinte, tá? O sinal está todo difuso. A gente não consegue mais selecionar o útil, o que é fake, o que não é fake. É muito mais difícil hoje fazer isso. Então, a gente saiu de um buraco onde tomar decisão sem informação era muito ruim. E hoje a gente se encontra numa situação inversa. A gente tem muita informação. E para tomar a decisão também ficou difícil. Então, como é que a gente faz para encontrar um caminho mais sob medida? Como é que a gente faz para nivelar esse processo decisório? Transformação. Transformar dado em informação, conectar com áreas de conhecimento, para isso virar um tipo de sabedoria. Reparem que lá embaixo tem muitos dados dentro da pirâmide. Só que isso tem pouco valor. O processo de transformação de dados em informação vai trazendo mais valor para tudo isso. A informação tratada é uma coisa valiosa. Muitos dados não significam nada se você não transformar eles. Então, toda vez que vocês têm que tomar, todas as vezes que a gente tem que tomar uma decisão, a gente tem sempre uma linha de dúvida lá em cima. Tem uma barra de dúvida toda vez que a gente tem uma decisão. Sobre um relacionamento amoroso, sobre o nosso novo trabalho, sobre o que for. Sempre tem uma linha de dúvida e a gente fica tomando decisão, sempre tentando minimizar essa linha de dúvida. Todos aqueles dados que estão disponíveis nos ajudam. A gente hoje tem uma camada de dados que podem nos ajudar. Mas estão vendo que a linha de dúvida continua distante disso. Por quê? Agora a gente vai investigar isso. Esse monte de dados disponíveis, se não forem transformados em small deles, se não for reduzido a quantidade de informação que a gente tem, não serve para nada. A gente tem que pegar esse monte de informação não estruturada e transformar ela. A gente tem que pegar isso e diminuir até que fique visualmente simples da gente consumir isso. A gente tem que simplificar o consumo da informação. É transformar o Big Data, então quebrar um pouco a história do conceito de que Big Data é tão importante, porque na verdade o que é importante é a esmaldeira. Big Data é um recurso técnico. O que importa é o que eu consumo daquela informação, daqueles dados que eu tenho disponível. E aí entra a ciência. E por que a gente está aqui falando de ciência? Porque isso é ciência de dados. É o momento que eu boto um ponto de interrupção da quantidade de dados que eu tenho disponível e crio uma camada de ciência para me ajudar nesse processo. E aí quando eu estou falando disso, eu estou falando de muita coisa no meio disso. Eu estou falando de matemática, eu estou falando de estatística, eu estou falando de um processo de transformação. Muitos de vocês nunca viram esse gráfico aqui, mas ele é ensinado na área de estatística, matemática há muitos anos. Ele não é uma novidade. Aqui ele fala de modelos analíticos. Modelos descritivos que estão dizendo o que está acontecendo, modelos de diagnóstico, por que isso acontece, modelos preditivos que prevê o que vai acontecer e os modelos prescritivos que é o que eu deveria fazer se isso acontecesse. Vou repetir. Isso existe há muitos anos. E a única coisa que a gente hoje vê é uma nova nomenclatura para isso. Inteligência artificial são modelos prescritivos, algoritmos são modelos preditivos, diagnósticos são análises de dados. Só deram uma nova roupagem, gente. Não tem nada de novo nisso, exceto muitos dados e tecnologia para ajudar. A modelagem é exatamente a mesma que se usou sempre. Então, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, usem essa camada de dados, mas coloquem uma camada científica em cima, para diminuir o vale que a gente tem entre o processo decisório que a gente tem no dia a dia. Ah, legal, capra. Bacana isso, mas eu conheço a história de inteligência artificial. Eu sei o que significam cérebros sintéticos, que são artificiais, e eles têm uma capacidade mais rápida de processar e usar a informação. Legal. Vamos pensar no processo de tomada de decisão, então, tá, gente? Como é que a gente toma a decisão para escolher a roupa que a gente vai usar de manhã? Vocês acordam de manhã e tem três formas de vocês tomarem a decisão. A primeira delas é um processo aleatório criativo. Como é que funciona o cérebro de vocês, tá? Vocês levantam e ele vai tentar escolher uma roupa para vocês colocarem. Ele passa por todas as possibilidades. Testa uma camisa branca, testa uma camisa verde, bota uma camisa preta e diz assim, ficou legal, vou trabalhar. Segunda forma do cérebro funcionar. Estruturada. Como é que ele funciona? Vocês começam na frente do roupeiro a pensar, hoje eu tenho tal reunião, vou botar tal peça de roupa, vou falar em tal tipo de lugar, então vou vestir uma roupa preta que vai vestir melhor para essa ocasião. Então, vocês levam mais tempo, o processo decisório é mais lento. E o terceiro, que na teoria é o ideal. Como é que ele funciona? Hoje eu tenho uma palestra para fazer na campus e eu vou de camiseta preta. Amanhã de manhã eu tenho isso. Então, eu separo os pontos importantes e já separo a roupa que eu vou botar de manhã. Esse é o módulo mais sistêmico. Qual é o problema? Vocês não escolhem quando vocês vão usar cada processo decisório. Isso acontece pelo cérebro de vocês aleatoriamente. Ele diz, agora eu vou usar desse jeito, agora desse jeito. Vocês já pensaram quando vocês vão escolher um relacionamento, se vocês vão namorar ou ficar com uma determinada pessoa, se vocês pudessem escolher qual parte do cérebro vocês vão fazer? Qual o problema? Normalmente vocês vão escolher e acontece pela aleatoriedade. O que seria bom, talvez, ou não? Quem sabe fazer uma matriz SWOT dos relacionamentos. Forças, fraquezas, oportunidades, ameaças de cada relacionamento amoroso que a gente tem. Óbvio que a gente não precisa ser desse jeito, mas é só provocar vocês. Qual o problema quando a gente não tem um processo de decisão estruturado? Isto aqui é uma tomada de decisão diária no júri americano. Acusados de um determinado tipo de crime. Para cima, vocês estão vendo decisões mais favoráveis para eles e para baixo, decisão menos favoráveis. E na linha de tempo, vocês estão vendo um dia. O que eu estou dizendo para vocês? Durante a manhã, as decisões são mais favoráveis para os acusados. Já no final do dia... Aí ele vai caindo e depois ele volta de novo mais favorável, de novo mais favorável. O que que move a curva para cima de novo? Recompensa. Comida. Quando está na hora do lanche e na hora do almoço, ele volta a tomar decisões mais positivas para os acusados. Eu só quero deixar clara uma coisa. Não é mais certo ou errado. É mais favorável para o acusado. Eu não estou julgando se a decisão é certa ou errada aqui. É só que é mais favorável para ele ou menos favorável para ele. Por que que isso acontece? Fadiga. O cérebro é um músculo. Ele cansa de tomar decisão. E conforme ele vai cansando, as decisões vão ficando menos... menos favoráveis no final do dia. É isso que o nosso cérebro faz. Ah, legal, mas isso é lá no júri americano. Foda-se. Não pode falar palavrão, mas azar. É lá, né? Legal. Vocês já tiveram a oportunidade de ir por uma casa, de ir num médico no final do dia? A grade é a mesma, gente. Então, se vocês forem no médico no final do dia, a probabilidade do diagnóstico de vocês serem errado é maior. Guardem essa informação, como eu já falei para vocês. Isso acontece porque a gente fadiga o cérebro, porque a gente tem muita informação sendo consumida. O que a gente precisa fazer? aplica ciência nesse negócio. Ciência de dados para tratar a informação que vai virar algoritmo e inteligência artificial. Então, é um processo de transformação. Aí a gente vai consumir menos informação e informação melhor. Para isso, eu preciso criar uma base de conhecimento. Não adianta eu querer ensinar uma máquina de inteligência artificial sem antes ter feito as análises. A parte preta nesse gráfico é conhecimento. E uma máquina sem conhecimento não serve para nada. Então, aqui é um processo de construção. As máquinas estão armazenando, aprendendo tudo dentro desse ponto dessa linha escura. Então, elas estão cada vez ficando mais inteligentes. Qual é o problema disso para a gente? O problema disso para a gente é o seguinte. Vamos fazer o raio-x do humano dentro desse processo decisório? Inverte. Aqui agora as decisões humanas no espaço preto. Cada vez menos a gente está tomando decisões. Afinal, a gente está transformando as decisões para as máquinas. A pergunta que eu quero deixar para vocês é vocês estão configurando essas máquinas ou um programador lá dentro de uma salinha está configurando essas máquinas? Porque vejam, vocês estão tomando menos decisões por causa desse cara. Então, vocês querem assumir o processo ou deixar que esse processo aconteça por si só? Então, vamos cada vez menos a massa, as decisões estão sendo em humanos de uma forma de massa e está sendo transferido para máquinas, como eu falei para vocês. Como é que a gente muda essa história? A gente muda isso através de cultura analítica. A nossa capacidade de análise foi muito pouca desenvolvida no Brasil no nosso ensino fundamental. A gente teve matemática ruim, estatística ruim, poucos professores bons dentro do ensino fundamental nessas disciplinas. Infelizmente. Então, a nossa capacidade de analítica foi pouco desenvolvida. Bacana, o brasileiro é o povo mais criativo do mundo. Incrível. Sim, a gente desenvolveu muito essa categoria e isso é muito bom. Só que a gente teve pouco desenvolvimento analítico. Então, a gente precisa inverter isso. A gente tem que desenvolver mentalidade analítica, a gente precisa desenvolver aplicabilidade, ou seja, para que eu uso análise no meu dia a dia e habilidades analíticas. Então, a gente precisa andar para um caminho como esse. Isso aqui é só para vocês entenderem nossa mentalidade, desenvolvimento de mentalidade e maturidade analítica. primeiro a gente nega o uso de dados, depois a gente começa a usar por curiosidade algumas coisas, a gente começa a testar, se sente seguro tomando decisão em cima de dados e isso vira uma mentalidade data-driven. Então, é uma visão de evolução. Dentro dos negócios, a gente faz isso de uma forma muito manual. Pouca tecnologia e muito pensamento. Então, a gente está desenvolvendo junto com grupos aqui, mentalidade analítica para assistir de exercícios analíticos. Então, a gente está desenvolvendo a cultura através da conexão das pessoas, criando espaços para elas trabalhar, provendo ferramentas, obviamente, e aí isso começa a virar uma cultura do processo decisório. Aí vão ficar essas coisas que vocês veem, vocês estão aqui, já consultaram coisas sobre a gente, dos nossos trabalhos. Salas de tomadas de decisão. Essas salas de tomadas de decisão é dentro da Rede Globo. Então, tem lá um grupo de tomadas de decisão lá dentro, 50 pessoas, na verdade, que tomam decisão dentro desses espaços, tomando decisão de negócio, olhando para dados estruturados. Análises que viraram dashboards para consumo de informação. Isso é uma sala de tomadas de decisão onde eles tomam decisão sobre vendas. Aqui nessas telas, vocês estão vendo passado, presente e futuro. Então, tem um modelo preditivo estruturado que prevê o que eu vou vender daqui a 30 dias, baseado no que eu vendi nos últimos 10 anos. Então, ele aponta baseado em matemática e aqui é só uma representação a partir da tecnologia o que eu posso fazer com isso como informação. Então, aqui eu estou analisando dados, monitorando informação e usando estatística para prever o futuro. Então, reparem que isto é começar a colocar a cultura analítica no dia a dia. Isso é levar uma mentalidade mais analítica. Isso que eu estou mostrando para vocês aqui é uma sala de tomadas de decisão dentro de uma empresa chamada da Centauro. A Centauro tem 1.120 e poucas lojas no Brasil, espalhadas pelo Brasil todo de venda de material esportivo. E o que eles têm lá dentro, a gente criou junto com eles um espaço de tomadas de decisão. Então, é um espaço que tem dashboards, tem espaço de design thinking para poder criar a cultura e a tomada de decisão pensando analiticamente. E aí, os times se reúnem aqui dentro para ficar tomando decisão olhando para dados. Então, é mais do que um dashboard, é uma cultura de tomadas de decisão olhando para dados. É um espaço para tomadas de decisão olhando para dados. Três, quatro coisas são importantes dentro do desenvolvimento de cultura analítica. Primeiro, são a cabeça das pessoas, visão, mentalidade, desenvolvimento técnico para ela poder realizar aquilo. O segundo, é processo, estabelecer processos para consumo de informação, data driven, de uma forma adequada. O terceiro deles, são regras claras para as coisas funcionarem. Que dados eu posso usar? Que tipo de informação eu posso ou não usar? Vamos lá, dentro da área da saúde. Eu posso usar dados de um paciente? O paciente pode liberar dados para eu usar? Então, regras que fiquem claras sobre o uso de informação. E em quarto lugar, de propósito, em quarto lugar, vem a tecnologia. A tecnologia não é o mais importante no uso de dados. O mais importante no uso de dados é o desenvolvimento das pessoas, a criação do processo, estabelecimento de regras e a tecnologia para dar automação e aí sim acelerar esse processo. Porque a tecnologia serve para isso, obviamente. Bom, vários de vocês estão aqui sentados e aí assim, existe uma grande onda em cima dos cientistas de dados atualmente no mundo. Isso é uma onda boa. É muito bom a gente ver lá nos Estados Unidos, tá gente? Primeiro, esse ponto importante. a gente faz parte da primeira geração de cientistas de dados. Essa profissão não existia há cinco anos atrás. Isso significa que a gente está vivendo uma profissão que não existia antes. Mas tem alguns pontos importantes. Ela é muito sexy, ela é uma profissão sexy. Lá nos Estados Unidos, tá gente? A profissão de cientistas de dados, isso aqui é uma pesquisa, chama Glass, Dora, eles pegam as 50 melhores profissões americanas. Em 2018, a profissão de cientistas de dados é a primeira, tanto em salário, tá, quanto em satisfação. Então, eles são, é a profissão mais desejada nos Estados Unidos hoje, dentro de várias outras profissões que estão ali, tá? Gerente de marketing em terceiro, recursos humanos em quinto. Vocês estão vendo que os cientistas de dados estão lá em primeiro por remuneração versus conhecimento técnico. qual a dificuldade e qual o problema hoje? Primeiro, o papel dos cientistas de dados, tá? Qual o papel dos cientistas de dados? E aí eu vou botar uma gangorra para explicar isso para vocês, tá? Se vocês forem numa empresa que tem, vamos lá, uma empresa que precisa vender muito, vamos pensar na Ambev, podia ser qualquer uma, vamos pensar na Ambev. Qual o motor propulsor da Ambev? Vender mais, ponto. É uma empresa baseada em performance. Eles podem contar um monte de coisa, mas no final eles precisam vender mais. É esse o ponto, tá? E qual é o motor propulsor do Media Lab lá nos Estados Unidos, que é o MIT Media Lab? É inovação. O papel deles é gerar inovação. Onde é que está o cientista de dados nesse papel, tá? Se a gente olhar hoje dentro dos negócios, o que se pede dos cientistas de dados é uma aplicação muito mais voltada para negócios, para ele gerar, melhorar a performance do negócio. O que acontece com os cientistas de dados nesse momento, ele diminui o potencial dele de inovação. O ideal é se a gente conseguisse balancear isso. Na prática, no dia a dia, ferrou, não é assim que funciona. A empresa quer vender mais, o laboratório quer produzir mais ciência. E aí a gente tem um problema de balancear exatamente qual o papel dos cientistas de dados. E aí a gente cai num segundo problema de ser um cientista de dados, que é o seguinte, os cientistas de dados, ele não é uma formação técnica, hoje já existem informações, pós-graduações e tal, mas não houve uma graduação de cientistas de dados. Então, qual é o problema? Ele vive entre três blocos de conhecimento. Ele vive entre o bloco de ciência, ele vive entre o bloco de tecnologia e entre o bloco de negócio. Dentro de ciência, eu estou considerando aqui exatas. Matemática, estatística, física, tudo que, de alguma forma, é um processo de desenvolvimento de software, codificação, estrutura de banco de dados. E no terceiro bloco de negócio, eu estou falando de análise de dados, o uso de dados nos negócios. Então, eu estou usando da visão, da aplicação analítica dentro de negócio. Se eu for me formar como cientista de dados em business, de que área eu tenho que vir? Administração, negócios, business, de uma forma geral. Se eu for me formar como cientista de dados dentro de ciência, de que área eu devo vir? Formação estatística, matemática e correlacionadas. E tech, devo vir de análise de sistemas, tecnologia da informação. Como é que a gente vai dizer que um cientista de dados é esses três caras se a gente não tem uma formação que junta as três? Então, o cara deveria estudar oito, doze anos para se tornar um cientista de dados. Certo? Certo. Talvez esse cara não exista como um composto disso. E eu vou mostrar para vocês o que significa isso na prática. Onde que vocês deveriam se posicionar como cientistas de dados? Entre esses eixos. Então, se vocês são bons em ciência, matemática, negócio, onde que vocês deveriam estar? Se vocês querem trabalhar com negócio, estudar mais negócio e solucionar problemas de negócio através da ciência. Então, parar entre os dois eixos, ciência e negócio. Se vocês são bons em tecnologia e gostam de ciência, matemática, então, se posicionar entre tecnologia e ciência para potencializar as aplicações científicas. É a construção de algoritmos, acelerar ferramentas tecnológicas. Se vocês são bons em tecnologia e negócio, então, vocês deveriam parar entre negócio e tecnologia para automatizar processo, ajudar com que isso fosse acelerado tanto na sociedade quanto nos negócios. Onde vocês nunca deveriam estar? No meio. Por que que no meio vocês não devem estar, gente? Pelo seguinte, pensa uma pessoa fazendo tudo isso junto, ao mesmo tempo, conhecendo profundamente todos os modelos estatísticos, profundamente todas as linguagens de programação, que conheça profundamente todas as áreas de negócio. Ferrou. Esse cara, a gente gosta de chamar ele de unicórnio, né? Por uma questão muito simples, vocês já viram algum unicórnio, gente? não tentem se posicionar e serem muito o especialista lá no meio se, na verdade, não queiram ser esse cara. A composição de um time de cientistas de dados, tendo pessoas tech, estatísticos e negócio, é o ideal. Agora, num indivíduo só, um cientista de dados perfeito, não esperem que vocês vão achar isso tão breve. Tem uma parte muito legal disso, é quando os dados começam a contar histórias. esse gráfico que eu vou mostrar para vocês agora, a visualização perde um pouquinho por causa da tela de LED aqui, mas ela mostra diferentes áreas de hábitos dos americanos, tá, gente? Então, aqui, em rosinha, eles estão trabalhando, em azul, eles estão na área de lazer, aqui, em amarelo, eles estão dormindo, tá? E eu vou ligar isso aqui, lá tem um, vocês vão ver que o dia vai passar, dez e meia da manhã, vai chegar meio-dia e vocês estão vendo o que as pessoas estão fazendo no dia a dia delas. Então, vocês estão vendo algumas pessoas indo trabalhar, onze horas da manhã, bastante pessoas trabalhando, aí elas se deslocam para almoçar em verdinho, lá, ó, as pessoas estão indo almoçar, agora vai chegar meio-dia, eu vou acelerar esse cronômetro aqui, mostrar para vocês isso em alta velocidade, tá? E aí, quando mostrar alta velocidade, vocês vão ver os hábitos das pessoas no dia a dia. Então, vocês estão vendo as pessoas se deslocando de um lado para o outro, vivendo a vida delas e gerando dados sobre isso, deixando informação sobre isso o dia todo. Então, vocês estão vendo, duas horas da tarde, não tem quase ninguém dormindo lá, estão vendo, é amarelinho, tem bastante pessoas no lazer, bastante pessoas trabalhando, e elas ficam nos seus comportamentos diários. Vai começar a chegar ao final do dia, elas vão começar a se deslocar para o verdinho aqui, tá? para começar a comer antes de se alimentar antes de dormir, né? Então, vocês estão vendo, elas estão se deslocando, seis da tarde, sete da tarde, elas estão indo para o verdinho ali, poucas pessoas trabalhando, estão vendo? Diminuiu o número de pessoas trabalhando, muitas pessoas no lazer, e depois elas vão começar a se deslocar para dormir. O que a gente fez? Traqueou o comportamento humano. Tá? Isso é uma visualização, ajuda a entender um comportamento, ajuda a entender um hábito. E é isso que os dados fazem, eles ajudam a organizar a informação. Nessas seis telas, perdão, nove telas aqui, eu estou monitorando toda a América Latina em tempo real, sem sair de uma sala. E o que que facilita isso? A visualização da informação. Esse painel é um data wall, ele está organizando as opiniões das pessoas sobre um determinado evento. Pessoas puxam linhas, deixando suas opiniões sobre um evento que elas estão presentes. No final, uma representação visual, mostrando a opinião de todos eles. Ou seja, análise de dados pura. A gente fez isso aqui na campus, lá em São Paulo. E todas as pessoas deixaram suas opiniões e deixaram uma análise das opiniões das pessoas. Por que que isso não pode virar obra de arte? Foi isso que a gente fez, a gente criou uma exposição de arte de dados. Todas as obras de arte que foram colocadas nesse espaço aqui são baseadas em dados. Essa exposição, essa obra de arte que vocês estão vendo aqui, estão mostrando Star Wars. as opiniões das pessoas, ou na verdade, os personagens de Star Wars durante todas as temporais, as séries, os filmes de Star Wars estão estabelecidos aqui. E visualmente vira um gráfico de análise único lindo. Então, além de ser analítico, ainda é visualmente bacana. Então, a gente fez isso lá em Porto Alegre, tem em São Paulo em setembro, e como eu comentei, parece uma flor lá, mas é uma representação visual importante. E aqui é quando a gente vê que a cultura analítica espalhona. Quando a gente vê crianças e adultos interagindo com dados e gerando análises reais em espaços públicos, como a gente produziu aqui. E por último, tá, gente, encerrando aqui, é quando a gente usa dados para o bem. E a melhor representação disso é o que a gente está fazendo naquele espaço ali, tá? Aquele espaço ali está acontecendo nesse momento os hackathons da Campus. Veio para cá uma parte do nosso time, está aqui o Luciano Firpo, tá? E a gente criou uma iniciativa apoiada pela Campus que a gente chama de Data for Good. Então, o Luciano, que está aqui nessa imagem, ele está por aí. Tá aí, Firpo? Está lá no fundo, tá? Depois cumprimentem ele aí. Está lá conduzindo uma dinâmica de hackathon para uso de dados para o bem. Como assim? Junto da Unicef, nós assinamos junto com a Campus Unicef Capra um tratado para usar dados de saúde para tentar encontrar padrões que diminuam a evasão escolar no Brasil, tá? Então, a gente está lá ensinando o método para a meninada que está aqui dentro produzindo coisas chegar em conclusões bacanas. A gente fez isso já em Salvador, Natal, sobre saúde, e aqui é sobre educação. E sobre saúde, isso aqui é a galera participando, tá? Sobre saúde, foi muito legal, porque os grupos produziram coisas do tipo análise preditiva das próximas internações hospitalares. Em 48 horas, eles produziram essas análises que para um hospital ajudaria a organizar toda a forma deles de funcionar. E foi produzida dentro de uma campus com dados públicos. Então, quando a gente começa a usar a metodologia e ciência para ajudar o processo decisório de um dado que, na verdade, que está público, vocês poderiam usar e fazer dentro de casa. A única coisa que a gente ajuda através disso. Então, é muito legal essa iniciativa do Hackspace que permite esse tipo de criação aqui. Em resumo, de tudo que eu estou falando para vocês, só tem um problema nessa história. Não tem atalho, gente. Ah, eu quero ser um cientista de dados e eu quero trabalhar com inteligência artificial. Muito bacana, cara. Só o seguinte, tem um caminho todo para percorrer. O processo tem uma complexidade e um tempo de aprendizagem. E aquilo que eu mostrei para vocês antes, a gente aprender a consumir relatórios, fazer e consumir. Aprender a fazer análises profundas e complexas. Aprender a monitorar a informação em tempo real, seja ela de qual tipo de dado. Para poder, aí sim, construir algoritmos inteligentes. E aí, inteligência artificial para tomar ação em cima disso, é um caminho a ser percorrido. E como eu falei para vocês, se vocês não preencherem essa área de cinza com conhecimento, não vai adiantar nada. porque vão vir algoritmos burros, inteligência robôs que não vão servir para nada, porque eles não vão ter conhecimento suficiente para ajudar a sociedade, população, trabalhadores, seja lá onde isso vai ser aplicado. Então, o recado real disso é, dentro de todo esse caos, a gente precisa de mais gente ajudando nesse processo de transformação. Porque se não, construir bases de conhecimento sobre, seja qual for o conhecimento, saúde, educação, esporte, negócio, não importa. Se não construir bases de conhecimento, nós vamos ter lá na frente um monte de máquina burra tentando nos ajudar e a gente não vai estar, vão estar ajudando, na verdade, muito pouco. O papel de vocês dentro de uma campus como essa, deveria ser exatamente esse processo de transformação. Quem sabe ajudar a fazer tudo isso, ajudar que tudo isso aprenda e se adapte mais rápido durante o caminho. se a gente está vivendo esse presente tão digital nesse momento, inevitavelmente, o futuro vai ser cada vez mais analítico. Se vocês estão encantados, apaixonados por tecnologia, se preparem que daqui a alguns anos vocês vão estar apaixonados por análises. É inevitável. Os últimos dez aplicativos que vocês baixaram no smartphone de vocês, vieram com uma aba lá. Cortaram o meu som aqui porque eu acho que acabou o meu tempo. Não? Não cortaram, voltei. Porque vieram com uma aba lá dizendo analíticos. Para vocês analisarem os dados, seja um de vocês mesmos, seja um dos outros jogadores no aplicativo de games que vocês baixaram ou o que for. Eles estão transferindo as análises para vocês. Para vocês fazerem isso. Então, a gente vai ter que ser cada vez mais analítico. Tá, gente? Meu recado é esse. Eu vou abrir para cinco perguntinhas. Todo esse conteúdo que a gente está falando eu vou deixar aberto aqui, tá? Vocês vão encontrar nesse site aqui, tá? Os nossos links ali. Ela falou para mim que são só três minutos, mas eu vou abrir para... Ah, três perguntas eu posso fazer. Alguém tem uma pergunta, gente? Vamos aí. Pergunta? Pergunta? Se não tiver nenhuma... Tem uma bem no meio. Mais uma? Uma pertinho, ele passa o microfone depois. mais uma? Ninguém? 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 Diz aí, meu. Boa tarde. Meu nome é Jean Luca. Boa tarde. Eu queria saber... Agora, dia 25 de maio, entrou em vigor a GDPR lá na Europa. Regras para a privacidade de dados. Vamos lá. Isso. E aí, aqui no Brasil, a gente ainda é muito atrasado nisso. E a gente está tendo uma discussão no Congresso Nacional da Lei de Proteção de Dados Pessoais. Posso te interromper na tua pergunta? Pode. As leis de dados dos Estados Unidos são de 1974. A do Brasil é mais avançada que a dos Estados Unidos. Pode seguir. A gente percebe que na GDPR, assim, é a minha opinião pessoal, que ele tem um caráter mais protecionista com os dados e os Estados Unidos, ele é mais avançado para a livre iniciativa. Mas não existe lei. Ok. É isso aí. Eu queria perguntar para você como um técnico da área mesmo. Qual que era a forma mais fácil de você passar para a população brasileira a importância dos dados e não passar eles como inimigo de que a gente, de fato, teria que se proteger demais, assim, e acabar atrapalhando o uso de dados para o bem, do jeito que você falou. Eu acho que a tua pergunta é super boa, cara. E bem difícil de responder porque não tem uma resposta única para isso. Eu acho que quanto mais a gente produzir coisas do bem, seja ela o que for, iniciativa pequena, iniciativa grande, tu vai mostrando a importância da transparência. Se a gente, com esse negócio preditivo do hospital, conseguir mostrar para os órgãos públicos e para a sociedade que, de alguma forma, isso realmente ajudou no atender aquelas pessoas e que, graças à transparência desses hospitais gerassem informação anônima, sem prejudicar o usuário, obviamente, isso favoreceu a sociedade, isso vai vir ao natural. Eu acho que a solução para isso é a gente entender que eu trocar meus dados por produtos melhores, eu sou a favor disso. Se eu receber produtos melhores em troca dos meus dados, eu estou a favor de trocar. Agora, eu não quero trocar meus dados por produtos ruins, então tem que ser uma escolha nossa. Eu quero escolher participar disso aqui e não quero escolher participar disso aqui porque isso aqui não me gera valor nesse momento. Em algum momento eu posso entrar. O Facebook nos dá essa escolha, afinal, se eu não quero mais participar dessa plataforma, eu posso sair. O Google te dá essa escolha para a gente não usar mais essa plataforma. Não é tão justo assim, mas tu tem essa opção. E eu acho que todos deveriam ter essa regra, inclusive com dados públicos. Eu posso querer participar e deixar meus dados lá ou dizer, não, eu não quero deixar meus dados lá nesse espaço. Então, eu acho que as regras são muito difíceis porque tem muitos fatores e pessoas envolvidos no processo. Mas eu acho que tem que transferir essa responsabilidade para cada indivíduo. Aí, tu vai querer ser um doador de dados? Eu seria um doador de dados. Desde que a recompensa de cada vez que eu estou doando meu dado seja positiva. Então, eu acho que é um pouco disso. A educação vai em cima de o produto que eu estou recebendo é melhor que antes porque eu estou deixando um dado meu. Eu acho que é esse caminho que a gente está indo para frente. Mas tem muitas amarras difíceis nisso, tanto quanto lei, quanto mentalidade. E talvez uma mentalidade mais analítica ajude. Pode ir? Pode ir, pode falar, cara. Eu sou o João Bosco e a minha pergunta é mais dentro desse cenário de caos. Achei muito legal a abordagem. Caos, ok. Achei muito legal a abordagem de caos dentro do momento que a gente vive. e aí uma das coisas para se fugir do caos ou se estabelecer uma saída do caos é o equilíbrio. E aí essa busca de padrões e até a própria máquina poder chegar em padrões ou decidirem por nós, ela tem que seguir um comportamento. E esse comportamento humano também tem variado. Então, com a chegada da tecnologia e esse momento disruptivo, você talvez não tenha todas as respostas. Você nem sabe nem definir ainda o problema. como que você vê essa saída do caos chegando no equilíbrio talvez que pode ser encaixotado, ou seja, todo mundo vai seguir o mesmo padrão. Se for pensar numa moda, todo mundo vai vestir a mesma roupa. Ou se você imagina que saída para você ter várias tendências. Eu acho que a resposta vai um pouquinho na resposta dele, onde eu acho que os parâmetros têm que ser transferidos para a gente. Então, cada um vai poder configurar as regras do seu próprio algoritmo. Eu não vou precisar que o Facebook, o Google configurem os algoritmos. Eu quero ser o configurador do meu algoritmo, mesmo que eu não seja um programador. Eu quero diminuir o caos da informação que eu estou recebendo, mas eu quero fazer as escolhas. Eu quero escolher o que eu vou receber, de que forma eu vou receber com regras mais claras. Como um checkbox, onde eu vou dizendo eu quero ver isso, não quero ver isso, isso, eu quero ver, isso, não quero ver. Eu acho que essas regras, e essas ferramentas digitais, falando de Google, Facebook, estão transferindo isso para a gente. Então, o Facebook tem lá um formulário com 12 páginas para você ir lá e clicar no que você quer e no que você não quer receber. A gente é meio preguiçoso para fazer essa escolha. será que isso não seria quantitativo? E aí você tem aqueles que respondem, aqueles que definem padrões e aqueles que só consomem os padrões. Então, é exatamente isso. esse ponto que chegou é isso. Você vai ter os caras que vão consumir, vai ter os caras que vão escolher e o resto. E aí, como é que você vai fazer? Você quer ser o cara que escolhe ou o cara que configura? Você quer ser o cara que configura, pelo jeito, pela tua pergunta. Com certeza. Então, é isso. Eu acho que tem que ser uma opção aberta e eu acho que o caminho que a gente está indo para algoritmos inteligentes é eu crio meu próprio algoritmo inteligente sem saber programar. Eu só determino as regras que ele funciona. Então, eu acho que é uma transferência e o caos, a diminuição do caos vai depender de tu querer receber a informação filtrada por alguém, que é uma boa opção, dependendo do tipo de informação. Por exemplo, eu não sou qualificado o suficiente para filtrar informação sobre futebol, porque eu não conheço também futebol. Então, por que eu não pego um curador de informação sobre futebol para filtrar para mim e diminuo o caos com relação a esse tipo de informação? Sobre tecnologia, eu quero ser o filtro. E aí, eu vou lá e escolho isso. Então, eu acho que é isso. Vai ser transferido para o usuário. Tem mais uma, gente? Lá na ponta. Ficou tão longe. E aí, mas essa a gente encerra aqui, tá, gente? Vamos lá, vamos lá. Gente, a gente quer fazer a Big Self. Você sabe o que é? É muito legal. É o seguinte, no final, a gente vai vir fazer uma foto, o pessoal das fotos já está ali esperando e vocês ficam assim, a gente tem uma foto super junto. É bem bacana. Segura aí. Vamos lá. A última perguntinha. Ih, cortaram o microfone. É o horário. Vixe. Aí, vai lá. Boa tarde. Boa tarde. Bom, aproveitando o gancho da carreira de cientistas de dados, eu queria fazer uma pergunta que eu acho que todo mundo te faz, que é, como é a melhor forma de começar nessa área? Eu vou simplificar bastante a tua pergunta, tá? Porque dentro do, lá no site, capra.com.br, a gente tem um roteiro dos cientistas de dados, tá? Por onde tu começa, que tipo de curso tu deve olhar, dividindo essas três vertentes, da ciência, da tecnologia e do negócio. E lá a gente tem exatamente um roteirinho para isso. Então, acho que tem lá uma direção, mas só para não deixar, obviamente, vai lá e visita, não é por aí, tá? É o seguinte, qual área está mais especialista? Tu vai me dizer, só tecnologia, tá? Estou pegando, por exemplo, tá? Com qual área tu vai fazer a tua, tu vai cruzar, tá? Tu quer cruzar a tecnologia com ciência ou tu quer cruzar a tecnologia com negócio? E aí, nesta área, tu te aprofundar e trabalhar naquele meio ali que a gente falou, ao invés de ficar só na área de tecnologia, ficar nesse cruzamento de informação. Então, acho que o caminho que eu daria é não fica dentro da tecnologia, fica entre tecnologia e negócio ou entre tecnologia e ciência, dependendo do lado que tu quer ir. Mas isso está lá dentro, detalhadinho lá. Tem, inclusive, um post que chama Primeira geração de ciências de dados que conta exatamente isso que você está me perguntando. Gente, obrigado. E esse cara aqui veio fazer a Big Self, é isso, né? Funciona assim, eu pego meu telefone para fazer de conta que eu vou fazer a Big Self daqui, vocês levantam e a gente vai fazer uma foto junto com ele e ele vai fazer uma foto inteira da gente assim. Fala aí, irmão. O que que eu faço? Ah, tá bom. Então, não precisa fazer um telefone. Tu vai me mandar ela depois, né? Então, vamos aí, gente? Ah, mas tem que ser animado, porra. Ô!